Nós começamos a namorar quando ele entrou na segunda faculdade, em administração. Foi, foi pouco depois, né? Pouco depois, você tinha que ter seis meses, a gente começou a namorar. Faz um ano depois, né? É, porque quando eu entrei na administração, eu tava fazendo engenharia. Ao abandonar a engenharia, eu falei, cara, vou ter muito tempo livre. Eu fui estudar inglês. E aí ela vai contar como é que nós nos conhecemos. Eu trabalhava na escola de inglês. Ah, você trabalhava na escola de inglês. A Gustavo foi acharar um desconto, né? Financiista. Não, nós tínhamos muitas aulas extras, de sexta-feira principalmente. Aí a moçadinha que vai, né? O pessoal marcava de depois da aula sair. E aí a gente começou a sair, né? Essas aulas eram temas aleatórios, assim, temas... Bater papo em inglês. Bater papo em inglês, pra pessoa pôr em prática mesmo o inglês, né? E aí a gente começa a conhecer, pegar mais amizade. Aí um dia a gente ia sair à noite, tipo, alguém precisa de carona, não sei quem. E eu sabia o endereço de todo mundo. Eu conhecia todo mundo, porque era do bairro, né? Era atendente da escola. Aí você pode dar carona pra ele, você pra ele. Eu fiz e você pode dar pra mim que você vai dar pra minha casa. Xaveco, bom pra caramba. O Xaveco perfeito. Não foi. Aí, porque aí eu meio que dividi as caronas. Aí ele começou a me dar carona toda hora. Ele ficava na escola esperando eu acabar. Virei professor de inglês, né? Eu era aluno, virei professor. Depois coordenador, né? Ganhou um emprego. Fui me envolvendo com a escola. Entendi, entendi. Tinha uma boa motivação. Aí foi acontecendo. Entendi. É, aí começou o namoro. Começamos a nos conhecer melhor nessas caronas. E aí? Não tinha nada de finanças nessa época da administração. Eu achava que ia ser um servidor público. Eu terminei a Fundação Getúlio Vargas. Prestei concurso público. Tem toda uma história que, por estar ajudando amigos na consultoria, eu não me dediquei aos estudos que eu queria, da forma que eu queria me dedicar, pro concurso público. Concurso público é aquilo. Você tem que fazer a prova. Eu tinha uma prova de 240 questões. Tinha que acertar 200. Acertei 198. Nossa! E aquele tris, né, que faltou pra passar, na verdade eu vi que é Direito Constitucional, que era a disciplina que eu tinha deixado pra última semana. Eu tinha que, de 20 questões, tinha que acertar pelo menos 10. Eu acertei 4 questões. Então eu vi que tava ali o problema. Naquela semana que eu não estudei, porque eu estava fazendo um bom laudo de um banco. Eu estava avaliando o Banco Itaú-Argentina na época. Estava totalmente debruçado sobre aquele projeto. Eu não consegui estudar. Já fui pra prova, sabendo que eu tava deficiente naquela disciplina. E quando saiu o resultado, que eu não passei por pouco, eu fiquei muito chateado. Pior é que 4 dias depois de ter saído o resultado, foi feito um anúncio do então presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo que os concursos públicos estavam suspensos. Corte de gastos. Eu falei, cara, eu fiz a faculdade. Melhor cursinho possível pra entrar na área pública. Prestei a prova. Fui desleixado naquela última disciplina. Não passei. Agora não tenho mais concurso público. Eu me senti abrindo uma cratera embaixo de mim. E aí, os amigos que estavam em volta eram os amigos que estavam na consultoria. E disseram, olha, mas você está muito bem aqui. E veio um grande elogio do último laudo que você fez. Continuou trabalhando. Foram, pelo menos, entre 98 e 2001, quando eu tinha mestrado, foram 3 anos trabalhando naquilo, eu pensando que aquilo não era a minha área. Não sou de finanças, mas vou fazer o melhor possível, vou ganhar o dinheiro que eu posso ganhar nessa atividade. Só que os convites foram surgindo. Ó, cobre uma aula de um professor aqui. Pô, mas você vai dar aula e não tem mestrado? Faz o mestrado nessa área. Fiz o mestrado, terminei o mestrado, achando que eu não era da área de finanças. Que ótimo. Eu lancei um livro. Estou dando tudo, né? Tudo na área. Eu lancei um livro. Meu primeiro livro, em 2003, Dinheiro Segredo de Quem Tem, foi lançado, que era mais como uma apostila que eu tinha feito para os alunos da aula de finanças pessoais que eu dava lá na Fundação de Administração. E um aluno que era dono de uma editora falou, cara, você tem que transformar isso no livro. Eu transformei, mas dizendo, ó, tudo bem, não vai vender. Na época, Mauro Ralf tinha 100 mil livros vendidos do livro Investimento dele, que é muito bom. Pô, se um dia eu vender 10% do que esse cara vendeu, eu vou estar muito feliz. E Dinheiro Segredo de Quem Tem, depois de um ano no mercado, eu tinha vendido 10% do Mauro Ralf. Tinha vendido 10 mil exemplares. Eu estava morando no Canadá. Foi aí que veio o convite para voltar para o Brasil e escrever um segundo livro, Casais Inteligentes Enquessem Juntos. Ah, então foi o segundo livro. Segundo livro. Segundo livro. A Adri tem uma participação importante nesse livro. Também pode falar, Adri. O quanto você contribuiu para Casais Inteligentes Enquessem Juntos. Conta aí. Eu conferia sempre todos os livros que ele escreve. Eu que... Ele fala, leia e vê o que você acha. Vê o que está bom, né? Ele sempre conta essa história. E eu acabo... É um tema legal, né? Não é um tema que eu gosto. A Finanças não é o que eu gosto. Sério? Mas quem que gosta também muito? Eu adoro. Não, amor. Mas não é sobre... Não, tudo bem. Não é que é chato, mas depende da parte, é chata. É, então. É porque normalmente você pegava muito livro técnico. É, o livro técnico é chato. Exatamente. Não é o que eu gostava. Aí ele falou, lê, né? Aí você lê. E tava legal. Então eu fiz toda a revista. Malu, você vai entender muito bem. Na verdade, o Casais Inteligentes Enquessem Juntos... O texto original tinha no Word 200 e poucas páginas. Ele foi encolhido pra chegar no formato comercial. Só que esse livro, ele não foi escrito. Ele foi compilado. Enquanto a gente morava no Canadá, eu já tinha o livro Dinheiro, O Segredo de Quem Tem Escrito. Eu criei o site maisdinheiro.com.br, que eu mantinha o relacionamento com os leitores. Eu tirava dúvidas dos leitores. E durante esse tempo no Canadá, foram muitas dúvidas. O meu editor aqui no Brasil falou, ó, você não quer escrever um segundo livro? Pode ser. O primeiro foi bem, né? Já 10 mil exemplares vendidos. Ele falou, que tema você gostaria de escrever? Não sei. Talvez investimentos. Alguma coisa. Ó, o que mais me perguntam aqui é sobre relacionamento, casais. Mas eu não sou dessa área. Ele falou, fechado, você vai escrever sobre esse assunto. Eu falei, pô, mas eu não sou especialista, eu não sou psicólogo. Mas peguei os quase mil e-mails que eu tinha trocado com os meus leitores, organizei, e aí fiz essa compilação. E a gente tava, foram quatro fins de semana na praia, né? Que eu tava escrevendo. A gente ia de final de semana pra praia, eu ia pra praia. Isso no Canadá. Não, não. Já voltando pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, sentei, nós sentamos, fomos onde eu tinha apartamento lá. Então, a gente acabou, nós voltamos em agosto, né? Foi em agosto. Aí, ele não tinha como voltar pras aulas. Setembro, outubro. Porque todos os professores já davam com a grade desde o começo do ano. Ele fez, o que eu vou fazer, né? Não vou fazer nada. Eu, na hora, voltei e já me recoloquei no mercado. Quando souberam que eu tava no Brasil, vem trabalhar. Fui. Então, garantimos. O trabalho dela nos manteve por pelo menos seis meses. Aí, ele pegou e falou, ó, não tô fazendo nada, hora de escrever. Então, de final de semana, praia. Escrevendo. Aí, ele escrevia. Chegava em São Paulo, ó, escrevi tanto, lê. Aí, eu lia. Aí, que veio a contribuição dela. Sou uma pessoa que leio bastante. Aham. A hora que dá sono, é sinal que o negócio não tá legal, né? Eu dava pra ela ler, de repente eu olhava pro lado, ela tava dormindo do meu lado. Falei, porra, meu livro. Aí, ele falava, tá chato essa parte. Aí, eu dava pra pivotar esse produto, né? Eu pegava exatamente, pegava a página que ela tava lendo e ia ver o que tava tão pesado. Não tá tão bom assim. Foram as babas dela em cima do meu livro que me fizeram reorganizar, tornar mais enxuto. Falei, cara, não aguentou ler esse capítulo de 20 páginas e fazer um capítulo mais curto. Então, Casais Inteligentes Requecem Juntos tem essa contribuição da Adri. O quanto ele estava chato, ele foi se tornando um livro melhor à medida que ela demonstrava que não tava legal. Você sabe que o Viver de Renda, a primeira vez que o Bruno gravou, né? Que já regravou algumas vezes e agora é ao vivo, inclusive, as aulas. Quando ele fez, quando ele escreveu e começou a gravar, eu sempre ia lá contribuída de forma bem parecida. Só que eu vinha com uma ideia de tipo, nossa, isso daí eu não entendo. Porque a ideia do Viver de Renda é pegar uma pessoa que não sabe nada e levar ela até entender tudo, né? De investimento. Tudo não. Tudo é amplo. Mas, enfim… Sim, é pegar o leigo e o necessário. Entender o necessário. Sobre investimento e tudo mais. Senão, todo mundo atira pra todo lado. É, e tem um monte de conceitos básicos que… Pra gente que fala há muito tempo, inclusive aqui no podcast, a gente recebe muita gente aqui. Muita gente inteligente, muita gente que fala de investimento. Muita gente que fala de termos técnicos. E quando você vai ouvindo, muitas vezes, você aprende. E aí, isso passa direto. Mas pro leigo, não é assim, né? A primeira vez é muito difícil, né? São termos que você fala assim… Não, uma vez a gente trouxe a… O Viver de Renda foi feito assim. Quando o Bruno falava algo muito técnico, eu falei… Mas eu não entendi isso. E aí… Ela tinha que voltar. Voltava e ele explicava de novo. E por isso que acho que ficou tão bom também. Ficou bem didático, porque a Malu me ajudou nesse ponto. Igual você ajudou no livro. Muito provavelmente, isso é responsável por 50%, 75% do seu sucesso. Porque, por mais que a gente conheça, Bruno, por mais que a gente tenha estudado, a gente estuda todo dia. Eu fiz as contas esses dias, são 22 anos olhando o mercado financeiro todos os dias. Mesmo de férias, eu olho como é que fechou a bolsa, eu olho como é que… Tem que ter uma noção que está rolando. A gente tende a ir endurecendo a linguagem no sentido de falar bem de especialista para especialista. O que faz o nosso sucesso é justamente nos colocar no lugar de quem não é especialista. Exatamente. Ter a humildade de descer lá de cima do Olimpo do conhecimento e falar uma linguagem de forma que a pessoa vá abrindo as porteiras e, aos poucos, ela vá descobrindo o universo que é muito fácil de ser acessado desde que ela entenda. A dificuldade está na educação. O brasileiro hoje não é aprovado no PISA em provas de matemática e português. Bom, nós estamos falando de finanças, é um assunto complexo, mas aqui é a grande oportunidade que existe no mundo de construção de riqueza, um país fértil, com empresas que estão crescendo, com toda uma sociedade de desenvolvimento, com muito para expandir e nós investimos pouco no Brasil, porque as pessoas… Não é porque falta influenciador, educador, é porque falta o conhecimento básico para a pessoa ter a coragem de romper a barreira do… Puxa, eu vou sair daquela conversa que eu tenho com o meu gerente de banco e aprender um pouco mais. O universo se expande, né? Isso aconteceu lá atrás com os livros, acontece nas redes sociais, acontece em todos os produtos que se criam. Quando a gente aprende a falar na linguagem de quem não sabe, nós abrimos uma porta muito grande para a oportunidade.